Música Você aí, você aí, sua jornalistinha de merda Que tanto você insiste em me ensinar, hein, jornalistinha de merda Que tanto você insiste em me ensinar Se o pouco que você aprendeu da vida foi comigo, comigo Oh, honorável mestre Sabe no que você me faz pensar, hein, pilantra? Você me faz pensar no homem que se veste de mulher no carnaval Ah, o sujeito usa enormes conchas de borracha como seios Desenha duas rodelas vermelhas nas faces A volume ainda com malvufadas as bochechas das nádegas E sai por aí com requebros de cadeira Que fazem inveja a mais versátil das cabrochas Há, 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 há Música 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 Música